Fala pessoal, a partida de hoje vale pela liga e você vai acompanhar todos os detalhes com o Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro. Esse é o cara, corre o campo todo, distribui bem o jogo, arma as jogadas, é fantástico. Ele atravessa uma ótima fase e marcou dois gols na partida anterior, por isso não é nenhuma surpresa se o adversário estiver preocupado com ele hoje. Vira agora a escalação da equipe anfitriã. E olha a formação tática do time para hoje, é um 4-4-2 Losango. Confira aí a escalação do time adversário. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu para hoje, com um atacante centralizado e dois bem abertos. 1-3-4-3. A partir de agora, está valendo. Fábio Coentrão. E ele se manda para o ataque com a bola. Boa, tem. Vai para o gol. Que perigo, bateu no travessão. Gilberto Silva. Bom corte ali no meio. Saiu um, dois. Voltou para o goleiro e o jogo vai ficando chato desse jeito. E eles perdem a bola. Tchau. 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 Moreno. Tchau. Gilberto Silva. Teves. Eles fazem a bola correr. Saiu o cruzamento. Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar, né? Sai a bola, é tiro de canto. Foi uma bola que assustou muito o goleiro. A gente vai rever agora. Pra quem que ele passou essa bola, hein? Gilberto Silva. Avedi Pelé cruzou. E ele manda o perigo embora. Fábio Coentrão. Gilberto Silva. Já não tá mais sozinho. Solta essa bola, rapaz. Se cruzar direita é meio gol. Afastou e a defesa pode respirar. Deves. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Tocou de volta. Fábio Coentrão. Moreno. Gilberto Silva. Deves. Deves. Gilberto Silva. Gare em gol. Parou. Impedimento. Mas era uma bela chance de gol. É o final de um primeiro tempo com o placar em branco. Zero a zero. Ficou um pouco abaixo do que a gente espera dele no jogo, né, Caio? Quase deixou o gol dele, Thiagão. Mas parou na trave. Só por isso que o jogo tá empatado. Vai pro gol. Que perigo bateu no travessante. E o jogo começa de novo. Etapa final. Boa tenda. Vai pintar ataque perigoso. Cruzou. Chegada firme da marcação. Recebeu e já passou de volta. Próxima bola fora. Vai mexer no time o técnico da casa. Que roubada de bola, hein? Abedir Pelé. Vamos ficar de olho nesse ataque. E o outro time já tá com a posse de bola. Gilberto Silva. E a bola muda de dono. Moreno. Tirou o perigo de lá. Tá com o preparo físico em dia. Tem sangue novo no time. E aí. Tem sangue novo no time. Tem sangue novo no time. Vejam, a bola saiu e o tiro de meta está marcado. Bola pelo alto com açúcar para o Tevez. Galerinha do mal, vamos jogar essa bolinha para frente, vamos. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Presentaço para o adversário. Esse é um time que sabe se defender muito bem e vai jogar na retranca agora. Não é um jeito muito agradável de garantir o resultado não, mas vamos ver se funciona, né? Saiu a bola, é lateral. O técnico decidiu usar o banco de reservas. Cobre esse lateral direito, coisa feia. E o outro time pega a bola. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Vejam. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Chega bem a defesa, lance perigosíssimo. Saiu, saiu, lateral marcado. Substituição por aqui. Só mais cinco minutos de jogo e nada de gols por enquanto. Vejam. 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 O time sai jogando com calma, passando a bola. Olha a bola na área. Moreno. Escanteio. É agora ou nunca, hein? Essa tá pra, vai. Vai. Ai. Vż różne. Vizinho. Deves Tá difícil manter a posse de bola Não, ele deu impedimento Na dúvida tem que deixar o jogo correr Bandeirinha Soou o apito que encerra o jogo O empate ficou no placar até o final Acho que o treinador vai precisar treinar chute a gol durante a semana, Caio E precisa mesmo Você não pode empatar um jogo quando finaliza muito mais Que adversário